Se sou tinta Se sou tinta Se abraça Veja-me no vento e a lua Sou sol e neve no ar Em todas as ruas do amor Serás meu e eu serei tua Veja-me no vento e a lua Sou sol e neve no ar Em todas as ruas do amor Serás meu e eu serei tua Se sou tinta Tu és estela Se sou chuvas Se sou amarela Se sou salas Branca areia Se sou mar As maras cheias Se sou céu És nuvem e não Se sou estrelas De encantar Se sou noites Luz para ela Se sou dias e lua Veja-me no vento e a lua Sou sol e neve no ar Em todas as ruas do amor Serás meu e eu serei tua Veja-me no vento e a lua Sou sol e neve no ar Em todas as ruas do amor Serás meu e eu serei tua Serás meu e eu serei tua Veja-me no vento e a lua Veja-me no vento e a lua Sou sol e neve no ar Em todas as ruas do amor Serás meu e eu serei tua Veja-me no vento e a lua Sou sol e neve no ar Em todas as ruas do amor Serás meu e eu serei tua Veja-me no vento e a lua Sou sol e neve no ar Em todas as ruas do amor Serás meu e eu serei tua Veja-me no vento e a lua Sou sol e neve no ar Em todas as ruas do amor Serás meu e eu serei tua Serás meu e eu serei tua Serás meu, eu serei